Música Há dias na estrada em que um autocaravanista não sabe se a dizer bem se mal da vida. Saímos lá de Spiesia na direção de Parma e decidimos bem, vamos para o interior, vamos para uma estrada nacional a passear, para irmos a ver a paisagem. Bom, porque imaginámos que a paisagem fosse de montanha em altitude como tem sido, mil metros, sempre acima dos mil metros, agora baixamos um pouco para os 800 metros, primeiras, segundas, bem, o dinheiro da portagem da autostrada já sou embora em gasolina há muito tempo. Mas é assim, por um lado é chatice do que se esforça do motor, mas por outro lado é desfrutar de uma paisagem espetacular como a que temos vindo a ter. Olha, este que morava aqui já desistiu, arrependeu-se, foi-se embora. Seja a subir ou a descer é igual, é que segundas, primeiras, terceiras, porque para poupar o travão e tentar reduzir o aquecimento dos discos, tem que se ir jogando com a caixa de velocidade, portanto acaba por subir devagar e descer devagar. Enfim, é a vida do autocaravanista numa estrada de montanha. A companheiros já sabem, se gostarem de emoções fortes, façam a estrada de lá se pede para Parma, pela montanha, vão-se divertir. Lá vem mais o U. Vem. Não vem ninguém. Pode-se abrir a curva. Finalmente chegámos à área de Sosta, a área para autocaravanas em Parma. Foi pegar nas bicicletas e ir visitar a cidade. Pouco depois já as deixávamos bem presas no centro urbano e como é habitual, sempre que visitamos uma nova cidade, fomos procurar o posto de turismo. Já moridos da devida informação, podíamos começar então a visitar Parma. E logo ficámos impressionados com os monumentos que íamos encontrando. Mas em Itália as visitas terminam cedo. Devem ter cuidado numa vossa viagem a este país. Há muitos monumentos que nem abrem de tarde. Para nós não havia remédio. Foi dar uma olhadela e tentar voltar no dia seguinte para ver então com mais tempo. Um novo dia. As bicicletas novamente estacionadas mesmo no centro da cidade. E como tínhamos chegado cedo, decidimos ir visitar o mercado. E este era curioso porque tinha as habituais bancas de rua, mas o interior era como se fosse um supermercado. Em Parma, o que é esparmazão. E cá estava ele. É interessante ver como este mercado, dito clássico, se tem modernizado tanto e oferece uma prestação de serviço tão interessante. Lá estavam os parmazões a olhar para a gente novamente. À saída ainda ficámos surpreendidos porque parecia que estava ali o Fernando Pessoa. Não deve ser. Melhor é continuar a visita à cidade. Íamos a caminho do nosso motivo da visita à Parma. Não eram os restaurantes. Nem estas igrejas. Nem os belos museus que fomos percorrendo. Tudo isto era muito interessante. Mas nós tínhamos vindo a Parma para ver o Duomo e o Batistério. Comecemos pelo Duomo ou a Catedral. Construído no estilo romano e colombardo é mais um daqueles monumentos italianos que nos já são surpreendidos. Reparem, na ascensão da Virgem Maria. Ou neste baixo relevo da deposição de Cristo que tem mais de mil anos. E agora vamos visitar o Batistério. Construído entre os anos 1100 e 1200. Era o principal motivo da nossa visita à Parma. O seu interior de inspiração da arte bizantina é todo decorado com frescos. É de uma surpreendente beleza. E o problema de viajar por Itália é que de repente parece que tudo isto é vulgar. Tal a quantidade de peças de arte que vamos visitando. Estes relevos que mostram os meses do ano são dos mais importantes do românico italiano. Cristina, estamos aqui no Batistério de Parma. Uma obra fantástica que tem quase mil anos. Bem, tem mais de mil anos. Quase de mil anos. E não nos deixa deslumbrar o encantamento, as pinturas, a escultura. Tudo o que aqui podemos observar é absolutamente fantástico. É isto que as viagens têm de bom, não é? É virmos a sítios como este e desfrutar de imagens tão belas que nos preenchem o espírito. Então, aqui em Itália, em que eles são férteis neste tipo de arte, não é? Estes morais são fantásticos. Todos têm a mensagem. Os frescos, os morais, os frescos, a escultura, tudo. Antigamente era necessário este recurso para poderem transmitir a mensagem às pessoas. Acho que as pessoas eram iletradas, não sabiam ler. E o que é curioso é que no Batistério o batismo na altura era feito por imersão total. Temos aqui a pia atrás de nós. E no fresco da parede, a representação deste ato. Mas não vamos ir do Batistério sem primeiro mostrar uma imagem que nos deixou muito surpreendidos. O menino a brincar com a senhora. Mas era a altura de irmos visitar outros monumentos de Parma. O diabo, será que o figurífico terá espaço suficiente para armazenar toda esta cultura? Mal, parece que alguém deitou as nossas bicicletas ao chão. Felizmente não condicionada preocupada. Podemos regressar à autocaravana e no dia seguinte a viagem continuaria para Modena. A área de Sosta é o nome em italiano para a área de serviço para autocaravanas. Com pernoita. E esta tinha muito boas condições. E reparem como por aqui os cães estão tão bem assinados. Lá fomos pescar as nossas amigas duas rodas e... Estamos no centro de Modena. Na terra do vinagre, balsâmico. E não só. E do Ferrari. E da Ferrari. Lamborghini. Enfim, muitas outras coisas. Mas demorámos quanto a chegar aqui. 30 minutos. Viemos de bicicleta, mais uma vez. 7 quilómetros. O GPS indicava 6 e meio, mas acabaram por ser 7. Mas tem-se tornado muito prática a utilização das bicicletas. Tem resolvido o problema do acesso ao centro das cidades. Não, porque no fim de contas da área de serviço para o transporte mais próximo... Era 1 quilómetro. Era 1 quilómetro para apanharmos o... A área é ótima. O autocarro. A área é ótima, mas só que fica a 7 quilómetros. É um bocadinho longe. Com as bicicletas é... Podíamos ter vindo de autocarro, mas tínhamos de estar à espera do autocarro. E não é isso. 1 quilómetro para chegarmos no autocarro. Sim, 1 quilómetro para o outro era logo 2 quilómetros. E depois o tempo que se ia estar à espera e tudo, era quase uma tarde. Bom, e agora vamos visitar Modena. Vamos visitar Modena. Espera aí. Estou aqui a filmar a torre inclinada. A Geraldina, como é que elas chamam isto? Não estamos em Pisa, mas quase, porque a torre tem uma inclinação. Não é mesmo a objetiva da máquina que estará a inclinar a torre. Ela é mesmo inclinada para o lado esquerdo. A imprescindível visita ao posto de turismo, como é hábito, e este era bem interessante. Reparem no pormenor do teto. E no pormenor do chão, estávamos sobre ruínas romanas. E a primeira visita à Aconselhada foi mesmo ali ao lado, o Palácio do Cal. Bom, já apresentámos o Palácio do Cal e agora esperam-nos 200 degraus ali para subir à torre. À torre está. À coragem. Estamos com coragem. Sim, espero que. Mas já vamos descer estes. Bora. Descer estes. E depois subir 200. Aqui nem percebi se a Dona Cristina estava a ter alguma fotografia ou a medir a altura que teria que subir. Mas vamos lá, que este é o nosso trabalho. Vai começar os 200. Ainda 1, 2, 3, 4, 5. Já subi 5 degraus. Olha-me por causa disso que são férias. Férias são. Sim, sim. Olha-se. Nem quero ouvir falar nisso. Estamos na sala dos instrumentos científicos. E reparem-no, estes instrumentos científicos foram usados para medir a inclinação da torre. Eram suspensos na vertical, através do local, com aqueles pesos que ali estão. Reparem que alguns têm uma ponta que apontava numa base os ângulos que focavam. Mas o que eu acho engraçado é que todos estes instrumentos científicos poderiam ser produzidos por um ferrão, por um mercenário local. E possibilitavam, em 1898, fazer estas medições de inclinação da torre. Hoje, a inclinação da torre é monitorizada por sistemas de computarização. Computadores feitos. Consumir condutores que devem vir do Oriente, um sítio que ninguém sabe bem onde é que é. E que, de qual estamos todos dependentes. Em 1898, nós podíamos fazer as leituras científicas, mal ou bem, mas fazíamos com aquilo que era produzido cá. Agora, em 2020 e tal, estamos aqui presos pelos semicondutores que não são entregues pelo Oriente. E então para toda a ciência. Isto é algo para meditarmos um pouco. Principalmente quando estamos a fazer estas viagens, aqui para o interior da Itália. Neste caso é Modena. Os sistemas de medição que estávamos a falar, são ali em baixo. Que é monitorização, inatrónica. Foram 200º, mas a vista lá de cima valia a pena. Tínhamos Modena aos nossos pés. E agora não foi só subir, agora é a descer, não, Cristina? Agora temos que meter os trampões. Isto custa tanto a subir que para descer. Siga a excursão. Estávamos a brincar. Felizmente ainda vamos tendo boa forma física para encarar estas subidas e descidas da vida. Mas agora, vamos apreciar uns monumentos e... Se calhar parar para tomar qualquer coisa. Cristina, dá-lhe uma mesa livre. Vamos aproveitar. Fazer um brinde. É também um brinde a todos os companheiros que nos seguem nestas aventuras. O dia estava a terminar e era também a altura de terminar este vídeo. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal... Não, não, peraí, ainda não acabámos este vídeo. Temos muito mais para mostrar sobre Modena. Monumentos como nunca tínhamos visto. O Museu do Enzo e Ferrari. E também mercados de rua. Tudo isso é o que vamos mostrar no próximo vídeo. E agora sim, está na altura de terminar. Subscreva este canal do YouTube. Vamos continuar a viajar juntos.